O Deus de gerações O Deus de gerações Na escola, tá todo mundo falando de vocês. O que aconteceu? Foi muito emocionante. Minha mãe estava na cozinha com um som ligado. A Elisa queria pegar um brinquedo em cima do armário. Em vez de pegar a escada, ela escalou o armário. Sério isso? Sim, é porque eu fiquei com preguiça de pegar a escada. Quando ela foi subir, uma parte do armário ia cair em cima dela. Ela começou a gritar a minha mãe, mas minha mãe não ouviu. A Esther foi correndo no meu quarto me ajudar. Ela segurou a parte do armário que estava caindo enquanto eu saía. Muito bem, Esther. Você protegeu a sua irmã de machucar feio. É pra isso que servem as irmãs mais velhas. Isso me lembrou uma história que minha avó me contava. Era sobre como Deus usava as pessoas para proteger Moisés. Meu filho, hoje eu vou te contar a história de Moisés, que está escrito no livro de Êxodo, capítulos 1 e 2. Então, o Egito teve um novo rei que não sabia nada a respeito de José. Esse rei disse ao seu povo, Vejam, o povo de Israel é forte e está aumentando mais depressa do que nós. Precisamos achar um jeito de não deixar que eles se tornem ainda mais numerosos. Então, o rei deu a seguinte ordem a todo o seu povo. Jogue no rio Nilo todos os meninos israelitas que nasceram, mas deixem que todas as meninas vivam. Um homem e uma mulher do povo de Israel casaram e ela ficou grávida e deu à luz a um filho. Então, ela escondeu durante três meses. Como não podia escondê-los por mais tempo, ela pegou uma cesta, tapou os buracos e pôs o menino dentro. Depois, deixou a cesta à beira do rio, mas a irmã do menino ficou de longe para ver o que ia acontecer com ele. Logo, a filha do rei do Egito foi até o rio e estava tomando banho. Quando, de repente, ela viu a cesta no meio da moita e mandou que uma das suas escravas fossem buscá-la. A princesa abriu a cesta e viu um bebê chorando. Ela ficou com muita pena dele e disse, Este é o menino de Israel. Então, a irmã da criança perguntou à princesa, Quer que eu vá chamar uma mulher israelita para amamentar e criar esta criança para a senhora? Vá, respondeu a princesa. Então, ela foi e trouxe a própria mãe do menino. E a princesa lhe disse, Leve esse menino e crie para mim, que eu pagarei pelo seu trabalho. A mulher levou o menino e o criou. Quando ele já estava grande, ela o levou à filha do rei, que o adotou como filho. Ela pôs nele o nome de Moisés e disse, Eu o tirei da água. Moisés, foi salvo de ser morto. Deus usou muitas pessoas para protegê-lo. Tem uma aula na telescola que fala sobre isso. Vou ligar a TV. Olá, sou a professora Ingrid e esse é o canal da Telescola. Sejam bem-vindos a mais uma lição. E o tema de hoje é Deus tinha um plano muito importante na vida de Moisés. Vamos ver como eram essas pessoas que Deus escolheu para cuidar de Moisés quando ele era um bebê? A primeira delas foi a sua mãe. Moisés precisava de proteção. Por isso, quando ele nasceu, a sua mãe o escondeu por três meses para que os soldados do rei não encontrassem o menino e o matassem, como fizeram com muitas crianças que haviam nascido naquele tempo. Depois disso, ela teve um plano para continuar protegendo Moisés. Decidiu colocar o bebê dentro de um cesto e o cesto no rio Nilo. Assim, talvez alguém poderia encontrar o bebê e cuidar bem dele. Esse era o único jeito de salvar o seu filho, ainda pequeno. Foi assim que Deus usou a mãe de Moisés para protegê-lo, ainda bem pequeno. Deus usa os pais para guardar os filhos. Deus quer que os pais cuidem bem dos seus filhos. É por isso que Deus deseja que toda criança tenha um pai e uma mãe que cuidem bem dela. Certamente, você não se lembra, mas quando era um bebê, você não conseguia fazer nada sozinho. Comer, tomar banho, colocar uma roupa. Você precisou dos seus pais para fazerem isso por você. Também para protegê-lo. Foi assim que Deus cuidou de você desde o seu nascimento, através do seu pai e da sua mãe. Por esta razão, você deve agradecer a Deus pelos seus pais. Outra pessoa que Deus usou para cuidar de Moisés foi a sua irmã. Quando a mãe de Moisés colocou o cesto no rio, ela mandou a irmã dele, que era mais velha, ficar vigiando de longe, para que nada de mal acontecesse com ele. A Bíblia diz assim, A irmã do menino ficou olhando de longe para ver o que ia acontecer com ele. Cuidar é o mesmo que vigiar. Então, a irmã ficou olhando o tempo todo, o cesto no rio, para ver quem seria a pessoa que o encontraria. Isso mostra que a irmã de Moisés foi cuidadosa. Ela ficou vigiando. Os irmãos devem cuidar uns dos outros. É muito bom quando a gente tem irmãos mais velhos que cuidam da gente, não é? Alguns de vocês têm um irmão ou uma irmã mais velha? Eles ajudam a cuidar de você? Imagino que sim, pois os irmãos mais velhos cuidam dos mais novos. Eu tenho a Esther, ela cuida de mim. E você, Daniel? Eu tenho a minha irmãzinha. Eu ajudo a minha mãe a cuidar dela. Ela é muito fofinha. Às vezes, a mãe põe o irmão mais velho vigiando o bebê, só para ele ficar olhando e chamá-la se precisar. Isso também é cuidado. Enquanto a irmã de Moisés estava vigiando, ela viu a princesa pegar o cesto onde estava o pequeno Moisés. Então, correu até lá e disse, Quer que eu vá chamar uma mulher para amamentar esta criança para a senhora? A princesa gostou da ideia e mandou a irmã de Moisés trazer essa pessoa. E sabem quem ela levou para cuidar do bebê? A própria mãe do menino. Uau! Ela foi muito esperta. Vocês não a acham? Isso nos mostra que Deus também usa pessoas na família para cuidar das crianças. Pode ser um avô, um avô, um tio, uma tia, um irmão ou uma irmã. E a terceira pessoa que cuidou de Moisés foi a princesa. Deus escolheu uma princesa para encontrar o cesto de Moisés. Quando a princesa abriu o cesto e viu a criança lá dentro, o seu coração se encheu de amor por Moisés. Vejam como Deus é bom. A mãe de Moisés só queria uma pessoa boa para cuidar dele e uma casa para ele crescer seguro. Mas Deus fez mais do que isso. Deus escolheu uma princesa para cuidar de Moisés e deu a ele um palácio para morar. Essa história ensina como você deve ser grato a Deus por todas as pessoas que Ele usa para cuidar de você. Lembre-se, Deus cuida daqueles que Ele ama. Vamos orar e agradecer a Deus pelo amor e cuidado que Ele tem conosco? Feche os seus olhos aonde você está. Repete comigo essa oração. Senhor Jesus, muito obrigada por todas as pessoas que o Senhor colocou na minha vida para cuidar de mim e para me fazer cumprir o seu propósito. Eu te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Essa aula me fez pensar como Deus colocou todas as pessoas especiais para cuidar de mim. É muito bom saber disso. As pessoas que Deus coloca nas nossas vidas já ajudam a cumprir o plano de Deus para nós. Vamos encerrar a aula com uma música que fala sobre Moisés. Foi guardado, separado desde a sua infância O Senhor se revelou a Ele mostrando sua santidade Diante dessa serpente Moisés se prostrou E a Deus reverenciou Foi levantado Para libertar O povo de Israel Diante de faraó Não se intimidou Pois sabia que seu Deus Era o único Senhor Moisés obedeceu a Deus Se santificou Se santificou E reconheceu Que Deus é soberano Ele é o único Senhor Controla as nações Moisés seguiu Seus mandamentos com temor O mar se abriu O mar se abriu E o povo de Deus Passou Faraó e seu exército Foram destruídos E o povo de Deus E o povo de Deus Em festa se alegrou Eu vou Eu vou obedecer Eu vou obedecer Me santificar E reconhecer Que Deus é soberano Ele é o único Senhor Controla as nações Vou seguir Seus mandamentos Com temor Fez-me aqui Fez-me aqui Fez-me aqui Fez-me aqui Senhor Fez-me aqui Fez-me aqui Fez-me aqui Fez-me aqui Senhor Como Moisés Quero ser usado Para libertar A minha geração Vamos no sótão Escolher uma brincadeira? Vamos! Vamos brincar com a caixinha de perguntas expostas? Eu acho uma boa ideia Eu também Como o povo de Deus ficou conhecido? Letra A Povo de Romanos Letra B Povo de Judá Ou letra C Povo de Israel A resposta certa é a letra C Povo de Israel Próxima pergunta Por que o rei do Egito Mandou matar os meninos Que nascessem do povo de Israel? Letra A Para liberar mais espaço no Egito Letra B Para evitar que eles crescessem E se tornassem poderosos Ou letra C Para sobrar mais comida para os egípcios? A resposta certa é a letra B Para evitar que eles crescessem E se tornassem poderosos Próxima pergunta Quem foi que a mãe mandou para vigiar o cesto no rio? Letra A A prima de Moisés Letra B A tia de Moisés Ou letra C A irmã de Moisés Deixa comigo A resposta para essa pergunta é a letra C A irmã de Moisés Última pergunta Quem achou o cesto com o bebê? Letra A A princesa Letra B Para O Ou letra C Pai de Moisés A resposta correta é a letra A A princesa Que bom que acertamos todos! Eba! Vou ler o versículo de hoje O Senhor guarda a todos que o amam Salmo 145, 20 O Senhor guarda a todos os que o amam O Senhor guarda a todos os que o amam O Senhor guarda a todos os que o amam O Senhor guarda a todos os que o amam Salmos 145, 20 Salmos 145, 20 O Senhor guarda todos os que o amam Salmos 145, 20 Quando eu chegar em casa, eu vou agradecer meus pais por cuidarem tão bem de mim. Eu também. Então vamos logo fazer isso. E aí, gostaram do episódio de hoje? Então já se inscreve no nosso canal. E deixe seu radical like. E compartilhe com todos os seus amigos. Tchau. Tchau.